Eu sou meu próprio chefe, o prevo é meu negócio Quer investir nos combo, me chamar de sócio Que a meta é fazer os amigos ter divórcio E a liberdade pra fazer o que eu não posso Sair na intenção de enlouquecer E ir embora quando só nascer E no rumo de casa me perder Achar outro rolê, fazer tudo de novo acontecer Sair na intenção de enlouquecer E ir embora quando só nascer E no rumo de casa me perder Achar outro rolê, fazer tudo de novo acontecer Eu e a rua combina, tipo sol e piscina Pode ser o rolê que for, nós começa e termina Acordar os vizinhos com barulho é rotina E o grave das naveiras se destaca na esquina Acionei os parceiros pra colar Só em terra de lobo não te pá Então vamos comemorar Só quem vive a vida intensamente tem história pra contar Dois gole e o cigarro aceso Dois gole e o trisal do beijo Dois vida é o que eu ameixo E o futuro rico eu vejo Arrasta pro lado que pra cima tá cheio E amanhã faço tudo de hoje Sair na intenção de enlouquecer E ir embora quando só nascer E no rumo de casa me perder Achar outro rolê, fazer tudo de novo acontecer Sair na intenção de enlouquecer E ir embora quando só nascer E no rumo de casa me perder Achar outro rolê, fazer tudo de novo acontecer Se pá que tá pra nós que o bagulho é viver Curtir o amanhecer, deixa nós nesse rolê Os combos só os caros, pois a sete vai trazer Aumenta esse som que eu quero ver o grave bater Nossa social é recuada de malandro O sócio me ligou, nós já bolou aquele plano As cunhada no radinho, tão tudo xaropando Tigão e Cristian Silva, esse frego é insano Um convite, boa noite, os maluqueiro no rasante Hendrix no copo da madame passa a blunt Que no final do dia, nós desliga o alto-falante Censura aqui pra nós, porque a esparra é agravante Somos comerciante, amanhã nós faz a ponte Os mandra que voam abaixo, pois as nave é elegante Tipo o pulga lá da aro, enrola o cabo da buchuda De on-net na pista, o rom quer escapar as bandida Eu sou meu próprio chefe, o frevo é meu negócio Quer investir nos combos, me chamar de sócio Que a meta é fazer os amigos ter divórcio E a liberdade pra fazer o que eu não posso Sair na intenção de enlouquecer E ir embora quando só nascer Eu no rumo de casa me perder Achar outro rolê Fazer tudo de novo acontecer Sair na intenção de enlouquecer E ir embora quando só nascer Eu no rumo de casa me perder Achar outro rolê Fazer tudo de novo acontecer E ir embora quando só nascer O que é isso?